A Bé Tiringa É a Bé Tiringa Espera aí, deixa eu filmar aqui Isso aqui é uma unidade, é uma só que é oitenta e nove Oito Noventa centavos, né? Não Ou é tudo? Aí é oito e noventa e nove Ela toda, né? Oito e noventa e nove Nove real Nove real, é Vem duas, quatro, seis, oito, né? Oito Só mais de um real Perdão? É Quer oito e nove? É Eu vendo lá no Paraguai Eu vendo lá Um real Dá essa grossa e dá tudo, sabe? Isso aí Eu vou trazer também É, tudo um preço aí Está descendo mais caro É Tá bom, vamos lá O maior aniversário do Brasil Já premiou muita gente E nessa loja saiu mais um ganhador Parabéns O Atacadão é o maior atacatista do Brasil E como é o maior, o Atacadão negocia o melhor E consegue os melhores preços Comprado, o Atacadão é mais negócio para todo mundo A promoção aniversário do Atacadão acabou Mas a festa continua O Atacadão é o segundo Em Reino Tem Master Oatacadão Se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A família. A compra da família. Vamos lá. Se não for as compras, ninguém bebe, né? Aí temos que fazer a compra do mercado. Vamos lá. 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 vai ficar meio escuro o vídeo mas dá pra olhar a galera a galera aí é a galera aqui também a galera das compras beleza finalizar o vídeo aqui Deus que abençoe a todos quero mandar um abraço aqui também pra nossa amiga aqui que se inscreveu no canal é o Wilson Júnior o maior fornecedor de maracujá no estado de Sergipe na loja do G Barbosa ok galera um abraço tudo de bom